Bom dia, bom dia galera, bom dia diário de bordo, bom dia hoje domingo, são aqui na Suíça, deixa eu ver que horas que é aí, 11h32 da manhã de domingo Deixa eu ver se é esse horário, tá errado? Ah, peraí, deixa eu ver aqui, são 11h06 11h04 aqui, galera, olha aqui, esse aqui é o nosso amigo, o J. Santos, conhecendo ele aqui, ele com a esposa dele aqui Que eu não vou mostrar muito, que mulher bonita, a gente não pode ficar mostrando muito, o pessoal fica cubiçando É o meu amigo português, eu me acompanhava no canal aí, já faz tempo, e acabamos se encontrando aqui na Suíça Estamos dando uma volta, vou levar ele pra conhecer um pouco aqui, apesar que ele conhece bem, mas eu vou levar ele num lugar aqui Que é mais estratégico, que a gente conhece por aqui, ele tava reclamando do canal dele, só tem 6 inscritos, gente Pô, vamos se inscrever no canal do J. Santos, ele tá fazendo vídeo também, dos lugares que ele mora lá na França Tá passando alguns vídeos aí, tá começando agora, hein? Mas ele, pra vocês verem que a gente acaba se encontrando, que o mundo é pequeno, não é, Santos? Muito pequeno Ele é português, é também da minha descendência, e mora aqui na França, veio lá da França aqui pra Suíça, veio me conhecer Estamos se conhecendo hoje, um grande amigo, uma pessoa excepcional, um cara simples, humilde E já tomamos um café, como dizem aqui, um pequeno almoço, né? Aqui o café da manhã, chama de pequeno almoço É, é português E agora a gente vai dar uma passeada aqui na área lá de Montreux, vamos conhecer, tá nevando um pouco Tá fraquinho, nevou bastante ontem E esse aqui é nosso amigo J. Santos, que me conheceu, quando eu ainda tava no Brasil, fazia vídeo lá no Brasil Primeiro vídeo que ele viu, acho que foi aquele do Kung Fu, né, Santos? E ficou acompanhando o canal, e hoje a gente tá passeando aí, vamos dar uma volta aqui na região de Montreux, Lavô E conhecer um pouco aqui, mostrar, dar uma passeada aí no Domingão aí Então, esse aí é o Santos, ó, nosso amigão, gente boa Vamos concretizando a amizade aí por tudo que é canto Ontem tava falando com um amigo meu lá da Romênia, também brasileiro, trabalhar lá de caminhão Tem o Ezequiel Pinheiros também, que veio de Brasília, tá ali perto de Zurique E vai, trouxe um monte de coisa pra mim lá, trouxe cachaça, feijão Trouxe manga, abacate, cunhaque Eu perguntei, o que você quer que eu traga daí pra você? Aí eu falei, ah, quero traga cachaça, né? Caipirinha É, e pior que ele trouxe E o Santos veio lá de, da França aqui pra Lusana, pra pegar umas coisas dos amigos que vêm de Portugal também E vamos dar uma passeada aí com esse aí Se inscreve lá no canal dele, eu vou passar um link aí depois pra vocês Vou deixar na descrição do vídeo ali, ó Clica lá, que ele vai mostrar também um pouquinho do dia a dia dele, na medida do possível Tá começando agora, o canalzinho dele é fraco, mas ele vai ficar forte também, hein? Vai deixar ele bonitão, aí não tem propósito nenhum O canal dele mais é pra ele mesmo, se divertir Não tem propósito de... com nada no canal Mas é gente boa, tá com nós aí, vai acompanhar a gente A gente já fez amizade hoje, não se conhecíamos Éramos amigos virtuais, estamos se conhecendo hoje E... hoje eu tô de passageiro, hein? Olha, só um motorista particular, hein? Vou contar uma piada pra vocês do cara do motorista particular O cara tinha contratado um motorista Mas só porque o cara era meio escuro, era meio negão E onde ele andava na região lá, o cara era tudo meio preconceituoso, né? Aí o cara era muito rico, foi lá atrás E o negão tava dirigindo o carro dele, né? Aí parou no posto, pra abastecer Ah não, o cara tava dirigindo E... como era um carro novo, ele falou pro negão Ô, motorista O cara que era motorista, né? Você hoje vai de passageiro, eu vou inaugurar a minha Ferrari aí hoje E eu vou dirigir um pouco aí, você hoje tá despensado Você vai só no banco de trás, né? Aí o negão pegou e foi lá pra trás, hein? E o cara foi dirigindo o carro Parou no posto pra abastecer, completou O frentista abriu o vidro, bateu no vidro de trás da porta O negão abre a porta O frentista disse Muito obrigado, patrão Ele falou, pô, sacanagem, cara Eu sou dono do carro, o cara vai me agradecer, meu empregado? Aí ele falou, não, não tá certo não Voltou lá e botou o cara pra pegar a carona Aí quando ele foi lá, traga desse O cara falou, pegou a carona, hein, negão? É uma brincadeira, piada sem graça, mas tá bom Vamos passar o túnel aqui, ó Ninguém entendeu a piada, né? Não precisa rir não, viu? Vamos passando aí É que eu não lembro bem como é que era a piada Mas tudo bem, deixa pra lá Estamos passando a área de Belmont agora Estamos aqui na autoestrada Estamos a 280 km por hora Com o aviso Dá pra pôr em milha Rapaz, ia falar a verdade, hein Você nem sente que tá 110 aqui, hein Parece que estamos a 50 km por hora Mas é muito bom Carro super confortável E o Santos aí é uma gente humilde e simples Igual nós aí Estamos conhecendo, pegando amizade hoje Ainda vamos ter muita história pra contar junto com o Santos, velho Parcerão de guerra Adora caminhão, curte caminhão Acompanha vídeo de caminhão Tem um pouco de diesel na veia aí também, não tem, Santos? Não tem Por isso que acabamos se conhecendo Já fiz muitos quilômetros em caminhão Não aconteceu com o Tânio Guarda, mas... Beleza Valeu, mano Manda um abraço aí, Santos, pro nosso canal aí Pro Brasil Porque ele não é do Brasil não, hein Ele é de Portugal Mas agora tá na França Mais francês que português Valeu, galera Um bom dia Vamos passear Vamos domingar aí, oi Abraço